Começa nesta quinta-feira mais uma edição do Bazar Solidário da Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares. Itens de cama, mesa e banho estarão disponíveis com até 50% de desconto. Parte da renda arrecadada é destinada à instituição, né? Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar de volta o Ivan Duarte. Essa iniciativa é boa, hein, Ivan? Nico Medes, a nossa pauta agora é nobre, é solidariedade, meu amigo. Nós vamos falar de um bazar que será realizado pela Pai, aqui em Governador Valadares. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a diretora pedagógica da entidade, a Edna Sfalcini. Edna, boa tarde, seja bem-vinda ao Balanço Geral. O que as pessoas vão encontrar nesse bazar? Boa tarde, boa tarde, toda a população de Valadares, boa tarde, hein, Nico? Vai encontrar uma variedade de coisas, né? Tem desde travesseiros, né, várias modalidades com travesseiro anti-estresse, travesseiro com plumas. Então, é uma diversidade muito grande. Peças de decoração, cama, mesa, banho e tudo com, acima de tudo, com a qualidade de M. Martã. É uma parceria da Pai de Valadares, promovida através da pessoa do presidente, Sr. Carlos Chaya, que, em contato com a M. Martã, trouxe a Valadares. A última feira, o último bazar que a gente teve da M. Martã e Valadares foi em 2019. Então, quer dizer, já está na hora de renovar os colchões, renovar os enxovais, né, renovar aí a cama, mesa e banho. E, acima de tudo, são peças com a qualidade de primeira linha, né? E peças que vão estar à venda com até 50% de desconto, podendo ser comprada no Pix, no Avista, no cartão dividido. Então, assim, e tem peças para todos os gostos. Tem aquela pessoa que é mais, vamos colocar assim, gosta de uma coisa mais sofisticada, tem peças também bem populares. Então, quem for, vai ver, acima de tudo, um show de cores, de brilho, de coisa bonita, de enxoval bonito, de roupões, roupa de cama, roupa de banho, coisa de boa qualidade, material de qualidade de primeira linha. Então, assim, é um material muito bom. Qual o horário e também local? Fala para a gente. O local é na APAI, né, na Rua Lincoln Bill, 479, no bairro Vila Bretas. O horário é de 8 da manhã às 18 horas, começa quinta e sexta. Quinta e sexta, de 8 às 18. E no sábado também a gente vai estar atendendo de 8 às 13. Então, aí é uma oportunidade para todo mundo. Tanto três dias de atendimento de Bazar, em Martã, na APAI de Valadares. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Nicomédias, é o Balanço Geral dando abertura, né, para a solidariedade, como a gente sempre faz. Reforçando aqui as informações que a Edna disse, então, entre os dias 14 e 16 de setembro. 14 também conhecido como amanhã, viu, Nicomédias? E lembrando que no sábado, dia 16, o atendimento vai até 1 da tarde. Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Tá dado o recado, Ivan. Solidariedade tem aqui no BG.